Vem, 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 vem! Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui! Olha lá, galera! É ele mesmo! Não era, viado! Era sim! Não era! Era, era! Confia no que eu tô te falando, mano! Certeza, viado! Juro por Deus, mano! Ah, mano, é que ele passou rápido, eu não vi, mas eu acho que não era. Era, mano, era! Galera, seguinte, o que que acontece? A gente acabou de sair dessa rua aqui, tá ligado? Onde tá essa senhora saindo de bike e eu tenho a certeza, a certeza absoluta que eu vi o Gordão entregando panfleto, tá ligado, mano? Mano, era ele! Não tem erro! Eu tenho certeza, só que o que que acontece? Eu não posso voltar aqui por causa do trânsito, tá ligado, galera? É esse horário também, né? Cinco e meia? É, exatamente! Horário de pica aqui na minha cidade, tá ligado? A gente vai ter que dar a volta na quadra para confirmar se era ele, tá ligado, galera? Mas eu tenho certeza que era, mano! O que que ele já tá fazendo aqui, viado? Não sei, mano! Não sei, tá ligado? O que que acontece, galera? É... Eu e o Gordão, a gente... A gente meio que deu uma afastada, tá ligado, mano? Por conta... Por conta do que aconteceu, né? Pra você e ele, né? É, o que que acontece, galera? É... Depois de tudo que aconteceu, tipo assim, eu fiquei um pouco... Um pouco chateado, tá ligado, galera? E... E realmente, eu quis dar uma afastada no Gordão assim, sabe? Tipo, dar uma pensada no que aconteceu e tal, etc. E os moleque tava falando... Mano, conversa com ele, conversa com ele... E aí, quando a gente voltou de viagem, eu falei... Mano, eu vou conversar com o Gordão. Vou ver o que que ele quer pra vida dele, tá ligado? Deixa eu só ver se eu consigo entrar nessa... Aqui é o contramão. Não, aqui é o contramão também, velho. Mano, a cidade tá cheia, mano. Nossa, a cidade tá cheia, velho. Não sei o que tá acontecendo, velho. É, mas isso foi de sexta, né? É, o que que acontece, galera? E aí, por conta disso, galera... A gente meio que deu uma afastada, tá ligado? Mas o que que acontece? Eu tenho certeza que era o Gordão, mano. Certeza, velho. O Felipe... Mano, mas ele mora lá do outro lado da cidade, velho. Pois é, mano. Pois é. Aí, mano, isso que tá me deixando mais intrigado. O Gordão, ele não mora aqui próximo, tá ligado? E não mora nada pra cá, tá ligado? E a gente tá... Aqui estamos próximo do centro, tá ligado, galera? Aqui é o bairro Nobre, na verdade. É, aqui é um bairro um pouco mais... Mais chique, assim, tá ligado? Aqui de Balneário. E nós não mora aqui. Nós moramos lá do lado de lá, tá ligado? Da BR, entendeu? Nós é a parte mais pobre, entendeu? É, aqui custa 3 milhões só um pedacinho. É caro, é caro. Que não parece, galera. Mas aqui, tipo, a gente tá próximo dos prédios aqui de Balneário. Então aqui começa a ficar cada vez mais caro. Cada vez que a gente vai mais pra lá, galera, começa a ficar mais caro, tá ligado? E bom, eu não sei, tá ligado? Eu tava indo no centro ali resolver um negócio. E eu tenho certeza que eu vi o Gordão, mano. Agora, se é ou não, eu vou tentar passar lá pra confirmar, tá ligado? Vambora, 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 vambora. Calma aí, galera, que antes da gente continuar eu preciso dar uma dica mega especial pra vocês que querem ganhar uma renda usando o seu celular ou o seu computador sem sequer sair de casa. Pois é, galera, eu tô falando da Binomo. A Binomo nada mais é de uma plataforma de negociações online pra maiores de 18 anos. E se você prever qual a movimentação do gráfico, você pode tirar uma renda, galera. Lembrando, sim, que existe o risco de perca de capital. Mas, calma aí, galera, que eu vou te explicar na prática como que funciona. Vamo, vem, vem comigo, vem comigo. Este daqui é o aplicativo da Binomo. E, ah, antes que você me pergunte, a Binomo ela é totalmente honesta. Não é à toa que é a única plataforma que eu confio pra fazer os meus investimentos, beleza? Basicamente, como é que funciona? Você tem que estudar este gráfico aqui e você tem que prever qual a movimentação dele, se ele vai descer ou subir. Aqui deste lado direito, a gente tem os valores que a gente pode investir. Eu vou investir 400 reais. Se você prever que o gráfico vai descer, você clica no vermelho. Se você prever que o gráfico vai subir, você clica no verdinho, beleza? Então vamos lá. Agora é uma hora de concentração em que eu estudo basicamente o gráfico. Ele tá vindo descendo e eu acredito que ele vai, a partir de agora, ele vai começar a subir, tá? Show de bola. Fiz os meus investimentos e agora é só esperar o gráfico chegar nesta linha vermelha aqui. Vamo lá. Show de bola, galera. Este aqui foi o meu rendimento. Além disso, a Binomo ela te dá uma conta demonstração onde você pode treinar os seus investimentos antes de você realmente investir na conta real. Aqui na descrição tem o link pra você baixar o aplicativo da Binomo. E só por esse link você ganha 4 mil reais na sua conta demo pra você começar a fazer os seus investimentos. Ou seja, isso já é uma grande ajuda que a Binomo tá dando pra gente. Volta aí, galera. Pois é, aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado tem o link pra você baixar o aplicativo da Binomo. Se você usar o meu código promocional, você duplica o valor do seu primeiro depósito. Como assim? Se você colocar 40 reais, eles viram 80. Se você colocar 100, eles viram 200 e assim sucessivamente. E além disso, todas essas formas que estão aparecendo aqui estão disponíveis pra você fazer o seu depósito. Você pode escolher o Pix ou alguma outra forma de sua preferência. O saque, galera, ele é feito em apenas alguns minutos e até 3 dias ele está na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Mano, depois de todas essas dicas, vocês ainda estão esperando o quê? Porque eu já sou um binomista. E vocês? Binomo, tamo junto. E agora sim, bora pro vídeo. Calma aí aqui, ó. Aqui do lado esquerdo. Agora vai saber se você tá certo ou se eu tô certo. Mano, eu acho que eu tô certo, mas tudo bem. Vamos ver. O que acontece, galera? Foi nessa rua daqui que a gente entrou, tá ligado? Foi nessa rua daqui. Deixa eu ver. Pera, 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 pera. Mávia! Calma, calma. Tem um cara ali na frente, pera. Calma. Galera, o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas essa rua daqui, galera, é a rua que a gente morava antigamente, que era a rua da Mação dos Guri, tá ligado? Aqui, ó, era a Mação dos Guri. E ali, o Lava Car do Maguila. Só que o Maguila não tá mais naquele Lava Car. E a gente também não mora mais aqui, tá ligado, galera? Só que, ó, repara, mano. Ali na frente ali, ó. Lá de esquerdo, tá vendo lá? Ele tá magro, viado. Ele tá magro, viado. É, eu tenho quase certeza que ele tá de costas, não dá pra ver muito bem ainda, viado? Eu acho que não é ele, viado, porque ele tá muito magro, viado. Vou encostar ali, pera aí. Pera, vou encostar aqui do lado direito. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá parecendo. Deixa eu encostar aqui, pera aí. Essa rua aqui, galera, é uma das únicas ruas do bairro que ela é contramão, tá ligado? Tipo assim, você vai por ali e vem por aqui, mano. Será que é ele, velho? Pera, a gente vai encostar aqui, pera, pera, pera. Acho que não é, viado. Pera aí, pera aí, galera. Olha lá, olha lá. É ele ou não é? É ele. É ele. É ele sim. Viano, mas ele emagreceu, viado. É ele. Ele tá de pressão. Pera aí, viado. Deixa eu só encostar aqui, pera aí, pera aí. Vou encostar o carro aqui e a gente vai dar um treino. O que que tá acontecendo, velho? Não é possível. Tem que ser rapidinho. Tem que ser rápido. Bora, bora, bora. Bora. Galera, não acredito nisso, mano. Será que o bordão tá entregando pra um fileto, velho? Será que é isso mesmo, velho? Não é possível, velho. Pera aí, velho, pera aí. Vai por esse lado aqui, por esse lado aqui. Vai, 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 bora. Será que é ele, velho? Viano, se for ele, ele tá passando fome, viado. Corre pra trás daquele carro branco, velho. Um, dois, e? Foi. Vem, 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 vem. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Olha lá, galera. É ele mesmo. É ele mesmo. Tá meio longe, tá ligado? Olha lá. Entregando os bagulho lá, viado. Ele tá passando fome, viado. Eu tô andando demais porque ele tá muito manco, viado. Tá, olha lá. Vamos gritar, viado. Pera aí, viado. Quer corrida? Gordão! É ele. 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 O que você tá fazendo aqui, mano? Nossa, mano, ele tá magro, hein? Eu falei. Tá magro. É ele mesmo, velho. O que você tá fazendo aqui, viado? Como é que você tá? Com saudade, pô. Com saudade, pô. E aí? Como é que tá? Ah, tô muito, né? O que você tá fazendo, mano? Entregando panfleto. Tá entregando panfleto? Tá entregando panfleto? Despertando. E aí, como é que tá a vida? Ah, não vai bem, né? Mais ou menos. É. Como é que tá sua mãe? Tá bem, graças a Deus. Até que tá melhorzinha já. Melhorou? Tá melhorzinha. Deixa eu ver essa parada aí. Entregando panfleto. Loja de celular, é isso? Isso. Loja de celular. Ó. Faz quanto tempo você tá aqui já, entregando panfleto? Ah, é. Só sei que eu tô há alguns dias e tô desde as nove. Nove horas da manhã? Vou leitando isso aqui tudo. Já que você tá longe de casa. Você mora lá do outro lado da cidade, velho. Ah, mas fazer o quê, né, cara? Mano... Uma parada não dá pra ficar. Tá, mas me diz uma coisa, é... Como assim que você tá entregando? Por que que você não... Por que que você não ligou pra mim? Não falou nada pra nós, velho? Cara, aqui tá difícil o trabalho, né? Arranjar um trabalho. E eu também não quero incomodar vocês, velho. Mais do que eu já fiz aí. Essas coisinhas que eu já fiz. Mas você parou com isso, velho? Parei, cara. Tô arrependido de ter feito aquilo lá, né? Tô tentando buscar o melhor pra mim agora, né? Eu não vou chegar lá do lado lá, né? Tô com vergonha também. É... Eu vou ser sincero aí, gordão. É... Fiquei chateado, tá ligado? Fiquei muito chateado, muito triste com o que aconteceu, tá ligado? Uhum. E... Tipo assim, mano... Todo mundo sabe. Os moleques sabem. Que eu fiquei... Muito com o pé atrás com você, tá ligado? Por conta das paradas, entendeu? Porque... Não é à toa que a gente... Eu me afastei de você. O Júlio não tanto, tá ligado? Eu sei que o Júlio, galera. O Júlio e o Gordão, eles moram muito próximos. Eu sei que vocês voltaram a conversar. Sim. Mas... Você tá precisando de alguma coisa? Ah, eu não conto nada. Tô tranquilo, mano. É? Quanto você ganha aqui, entregando pafletos? Tá ganhando bem ou não? Fala a real. Fala a real, mano. Ó, eu vi que você tremeu. Eu senti. Sendo bem sincero. Você tá ganhando bem? Não. Quanto você tá ganhando? Uns 20. 20 reais? 20 reais? Por dia? Puta que pariu, mano. Não dá. Não dá nem pra comer? Tá comendo? É, eu comei em casa ali. Nove horas da manhã? É. Você tá magro, mano? Você emagreceu, velho? Levanta aí a camiseta aí. Deu uma... Não, filho. Eu sei que você deu uma emagrecida, velho. Tá. Eu não emagreci, cara. Emagreceu sim, velho. Emagreceu, velho. Emagreceu. É... Falta muito pra fila pra você, Viano. Deixa eu ver. Tem mais na mochila, não? Ou já acabou da mochila? Tem mais cartão? Tem cartão também? Tem cartão de baixo muito. Tem alguma coisa na mochila, já, mano? Não. Já acabou da mochila? Não, na mochila tem. Tem cartão só. Tem cartão? Não, tá no bolsinho pequenininho. Deixa eu ver. Tá no outro pequenininho. Tá no outro pequenininho. Tá aqui. Tá aqui. Tá, você tá desde as nove da manhã entregando? Você vai embora daqui a pouco? É, vou embora daqui a pouco. O que era agora? Agora é 5 e 48. 48? Eu saio às 6. 6 horas? É, tem mais cartão ali, velho. Caralho. Tem um monte de cartão. Tá, vamos fazer o seguinte, então. É... 5 e 48. Vou distribuir aqui, ó, pra você, então. A gente vai te ajudar um pouquinho. Distribuir aqui nas casas aqui. Não, pelo menos. Não, viado, ó. Vou falar a real pra você. Vou falar a real, ó. É... Não dá pra você ficar, também, entregando aí, ganhando 15, 20 reais por dia, tá ligado? Então... Felipe, cheguei. 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 Quieto. Cara, se você sai, eu quero que é meu vinil. Eu já tinha voltado pra falar com o cara faz tempo, já. Foi ver o cara nessa situação aí. Galera, aqui é o seguinte. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. O que que tá passando pela minha cabeça aqui, galera. É... O Gordão, ele deu uma vacilada, tá ligado? Vocês sabem disso, mano. Vocês sabem disso melhor que eu, tá ligado? Mas também não consigo ver o cara assim, entendeu, velho? Não dá pra ver o cara assim, entendeu? E... E querendo ou não, mano, o Gordão... Ele ainda faz parte do time do Beco, tá ligado? E... E... Tá fazendo falta? Tá fazendo falta. Eu não vou deixar ele ficar nessa situação aí, tá ligado? Mas que tá meio mal, velho. Tá triste, velho. Eu já entreguei panfleto, acho que você também... Eu também já entreguei panfleto. Você sabe como que é falta isso aqui? Mano, vou falar uma coisa pra vocês, galera. Quando eu entreguei panfleto, chegava no final do dia, tava com as mãos tudo cheio de tinta. Por causa do panfleto que ia perdendo... Fora que tava doendo a mão já, só de fazer assim, tá ligado? De entregar. E a mão tava toda pintada, cheia de tinta. Por causa da cor dos panfletos, tá ligado? Que ia saindo a cor do papel e ficava na mão. Não é fácil. Ficava no sol, na chuva, entregando. Vamos ajudar ele a terminar a entregar esse negócio aqui nessa rua. É. Agora tem cartão pra caramba. Tem cartão pra caramba. Mas é até as seis. Então, tipo, deu seis horas e acabou, tá ligado? Vamos nessa? Vamos. Vamos lá. Mano, depois de tanto tempo... Como é que você faz, vai? É assim, ó. É o seguinte. Vocês pegam um panfleto. Um panfleto, tá. E um... Então, já me dá um. Vocês pegam. E faz isso aqui, ó. Entendeu? Deixa. Vai, tá. Fechou. Faz isso aqui, entendeu? É que joga. Tá, você leva do outro lado lá e eu vou levar o último. Vai, eu vou pegar o último. Vou entregar lá na frente lá. Fecha. Eu tô de carro ali já. Pode esperar perto do carro já. Galera, é o seguinte. Ajudamos o gordão aqui. Demorou um pouco, mas ajudamos o gordão, tá ligado? Eu vou entregar o último panfleto e o último cartão agora. Deixa eu ver essa casa daqui. Onde que é a... Onde que é a caixinha de correio? Porque a gente tem que sempre ficar procurando as caixinhas de correio, tá ligado? Ah, tinha ali também. Eu vou deixar nessa daqui. Cadê? Cadê a caixinha de correio daqui, velho? Aqui, o que eu achei? Aqui, ó. Ó. Cartas. Eu vou entregar... Pera aí. Vou entregar o cartão primeiro. E vou ter que botar o panfleto lá. Ei, pega. Como é que bota o panfleto aqui, velho? Vai, 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 vai. Fechou, fechou. Pronto, galera. Seguinte. É... Ajudamos o gordão, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Tarefa concluída. Missão cumprida. Mano, eu não vou deixar o gordão ficar nessa situação, tá ligado? Porque... Me dói. Me quebra o coração. Vendo que ele tá aí, tipo, se ferrando, tá ligado? E tipo assim, galera. Ele ganha 20 reais por dia. E pra comer? Ele vai comer com o quê? Os 20 reais que ele tá ganhando, basicamente ele vai comer, tá ligado? Porque ele tá na rua, entendeu? Ele vai ter que comer na rua. A não ser que ele vá lá na casa dele. Mano, é complicado. Então, se ele pegar 10 real, mano, já é muito. Ô, gordão. Durante o dia, tipo assim, com esses 20 reais, você tem que comer também, né? É. Ele falou que não come, né, Viano? Por isso você tá emagrecendo, né, velho? É. É bem difícil. De vez em quando eu tenho uma patrônoma que eu pedi comer, entendeu? É. 100 pila na semana, velho? Não, 100 reais por semana. É 400 reais por mês, velho. Tá, Lu, como é que paga um aluguel, ajuda sua mãe? Vai mais aqui. Nessa cidade. Tá. Vambora. Não. Eu te deixo em casa? Posso te deixar em casa? Eu te deixo. Não vai. Galera, vou deixar o gordão em casa. Na verdade, vamos fazer melhor. Você vai lá pro beco. Você vai lá pro beco com nós. Pode ser ou não? Sua mãe vai ficar preocupada ou não? Não, ela sabe que eu jogo com ela. É? É. Então, fechou. Em vez de você ir fazer coisa errada, você vai com nós. Fechou? Bora, galera. Vou levar o gordão pro beco. Vamos ver se eu vou pedir alguma coisa pra comer lá. Não sei. Felipe. Pedi uma pizza, né? Ah, lógico. Claro. Aham. Tô furgando, tô ganhando dinheiro pra caramba também, né? Tô. Bom, vamos lá, galera. Seja o que Deus quiser. Tchau, tchau.